O Grupo ROR atua no ramo agrícola desde 1988. A paixão pelo agro fez a empresa se especializar em soluções para o agronegócio. A ROR é pioneira na fabricação do hidráulico e tomada de força frontal, que juntamente com a colhedora frontal, oferecem um conjunto completo de soluções em forragens. A ROR comercializa uma diversidade de tratores e implementos agrícolas novos, seminovos e usados. Trabalha com as melhores marcas e modelos do mercado, atendendo todo o território nacional. Também disponibiliza de amplo e variado estoque de peças agrícolas multimarcas, oferecendo atendimento e suporte online para todo o território nacional. Possui assistência técnica para sua máquina agrícola, oficina mecânica especializada, com mecânicos treinados e equipes que realizam o atendimento na sua propriedade. Grupo ROR. As melhores soluções para o agronegócio.